Neste mundo de amargura E não consegue esquecer O grande amor que perdeu Seu coração vive magoado A culpada é você Esqueceu o nosso amor Ainda sinto o seu calor E o sabor dos beijos seus Você deve amar alguém Que não tenha coração Pra sonhar com seus carinhos E esquecer a traição Você diz que não é pecado Trair o mesmo inocente Diz que seu maior amor É o que está presente Seu coração vive magoado A culpada é você Esqueceu o nosso amor Ainda sinto o seu calor E o sabor dos beijos seus 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 Que não é pecado A culpada é você E o sabor dos beijos seus E o sabor dos beijos seus Legenda Adriana Zanotto